Fala, Techers! O que você acha de ganhar uma licença grátis do Bootstrap Studio? Tô interessado? Então vem comigo que eu vou mostrar pra você como isso é possível. Mas antes, eu quero pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo e, claro, assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. Agora sim, vamos direto para a licença grátis do Bootstrap Studio. Essa é a página do programa de estudantes do GitHub. O cachorrinho tá latindo aí, mas deixa ele lá que ele tá feliz, pelo menos. Então, aqui, nessa página, você tem como fazer parte de um programa do GitHub, aonde você tem acesso a alguns softwares que são comerciais, mas estão de graça para quem entrar neste programa de estudantes. O legal é que você vai encontrar a licença do Bootstrap Studio, mas não só isso. Você vai ter coisas da Microsoft, produtos da Microsoft. Tem um monte de coisas legais aqui, um monte de recursos e softwares, inclusive, como eu já falei, comerciais que são pagos, que você pode baixar e usar. E tem muita coisa, inclusive o Git Kraken, a versão Pro deste cliente de Git, que é muito bacana. Inclusive, se você quiser, eu vou deixar aí nos cards o vídeo que eu falei do Git Kraken. E vou deixar também aí nos cards o vídeo com o curso de Git e GitHub que eu já publiquei aqui no canal. E assim vocês podem entender melhor, caso vocês nunca tenham ouvido falar no GitHub. É difícil, eu acho que todo mundo já ouviu falar. Não só no GitHub, mas também no Git. E tem também a página de requisitos. Você tem que ler isso aqui, ver se você se enquadra e daí sim solicitar o acesso a esse programa. O legal é que se você for um estudante aqui no Brasil, um estudante de faculdade, de colégio, escola, e tiver uma carteirinha de estudante, você já consegue. Eu já conversei com o pessoal, inclusive alguns alunos do Programador do Futuro, e eles se candidataram e com a carteirinha de estudante, eles conseguiram entrar no programa. Então, eu acho que vocês também não vão ter dificuldades nesse ponto. Agora, se você atualmente não está estudando, aí provavelmente você não vai conseguir entrar no programa do GitHub. Mas dá uma lida na documentação de como solicitar esse acesso ao programa de estudantes do GitHub, e de repente, mesmo se você não estiver estudando, mas tiver como comprovar que é um estudante, de repente, de algum tipo de curso que você esteja fazendo, eles aceitem, né? Porque daí você pode mandar uma foto ali, alguma coisa, provando que você ainda estuda. Então, eu acho legal. E para entrar no programa, para solicitar o seu acesso, você clica no botãozinho aqui para pegar os benefícios, você vai dizer se é estudante ou professor. Nesse caso, é estudante, né? Ou se tiver algum professor assistindo aí também, você pode participar, desde que você consiga provar, tá? Nessa tela, você vai informar qual é o seu perfil, qual é a sua... qual é o seu e-mail dentro do GitHub. Então, você precisa, sim, ter uma conta já criada no GitHub. E nesse campo, é onde você sobe a sua carteirinha de estudante, ou uma comprovação de que você está estudando atualmente. E nesse campo, você informa como você pretende utilizar o GitHub. Aí é legal você fazer um texto bem bacana. E aqui embaixo, qual o nome da sua escola. E depois você envia. Aí é só aguardar o retorno do pessoal do GitHub para ver se você foi aprovado ou não. Sendo aprovado, você já vai ter acesso a todos os benefícios que estão aqui na página principal do programa. E se você está pensando em trabalhar com o Bootstrap Studio, essa é uma chance. Porque assim você vai ter uma licença pro só sua e sem gastar nada. Isso que é mais legal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!